Fala galera do YouTube! Beleza? Sou Ray Games na área, fazendo mais um vídeo pra vocês de The Witcher 3 Estamos de volta, estamos de volta com uma ação aqui do Geraldo e galera, estamos no meio da noite aqui Olha que tamanho da lua lá pra nós ai, nossa senhora mano A gente acabou de sair da caverna dos bichos ali, caverna dos sonhos, caverna sei lá do que E galera, eu marquei uma missão ai, tá um ponto de viagem, ponto de viagem não Aí meu cachorro tá latindo no vídeo novo galera, não bora pra isso ai não tá O bicho fica latindo o dia inteiro, vai aparecer latindo o tempo todo ai Ó, eu marquei uma missão aqui ó, que é pra encontrar os diagrama da escola do Griff Tem uma aqui pertinho, tem uma aqui do ladinho aqui Eu vou pegar ela e depois eu tenho que vir pra cá ó Tem que vir pra esse lugar aqui, tem uma missão pra fazer e tem um quadro de aviso né E aí daqui eu posso fazer a viagem rápida pra cá, que eu falei no vídeo passado Nessa ilha aqui, explorar essa ilha né Vamos lá, eu tô falando demais, vamos começar o vídeo, tem que dar uma correntinha até lá Provavelmente vai ter uns bichinhos pra matar por aqui né, eu imagino eu Ó, temos numa costa, então deve ter uns bichos da água ai né Pro ar, não sei sei lá, sei lá entende Rapaz, será que termina a costa aqui ou será que continua? Tem que continuar né O que que tem aqui? Ah, é lobo branco, lobo branco é de bolsa Por que que esses bichos não vem aqui velho? Nossa, bichinho difícil hein Caraca Não era tão difícil assim não Tá, Matheus Lobin tá bom né Tá, eu não subi de nível ainda né Não, eu ganhei muito pouca experiência pra subir de nível, que droga velho Tá, tem um caminho ali Tem um caminho aqui, beleza então, vamos seguir o caminho né Tá, o que que é aquilo lá? É uma torre? É um farol? O que que é aquilo? Deixa eu ver o meu mapa aqui Deve ser um farol né, ó Tá bem lá no final lá Eu vou chegar nesse farol velho Deixa eu dar uma olhada do que que tem lá, deve ter alguma coisa lá né Me mostra do que é capaz É bichinho dessa vez que tava sozinho Hoje não bichinho, hoje não Sozinho tu não consegue fazer nada né Tá, vamos seguir pela trilha aqui, vamos guardar essa espada O que que a gente vai encontrar aqui em cima será? Uma coisa diferente aqui ó O que que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é aquilo ali? Nível 30 não, nível 30 não, nível 30 não Ó bichinho, sai fora, não quero tu não, sai Tá, lá tem outro dragãozinho ó Ih rapaz, o que que é aquilo ali? Não, aquilo deve ser a arpia ou deve ser a sereia voadora né Ó, um farol O que que é isso ali será? É a sereia voadora galera Por que vocês não vem aqui me enfrentar? Vai me enfrentar vagabundinho Eles não vão me enfrentar de cara não né Você fica fugindo né, essas otárias Aí é fácil né Tá, tem um ponto de viagem rápida Beleza, eu já podia usar ele né Mas eu quero explorar um pouquinho mais Eu vou mudar uma explorada aí galera O que que é isso aqui? Beleza, tem um farol aqui que tem umzinho que me pegar E duas né O que 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 é isso aqui? Diário de um engolidor de fogo Tá Ah Ah, eu não vou ler isso aqui é muita coisa né Só ali pra considerar como lido né galera Daí se tiver alguma coisa relacionada com a comissão Já adiciona aí Vai até o princípio não tinha nada né Aqui que eu vou encontrar nesse farol Eu não vou encontrar nada, eu não usei para pegar né Não é que nem outro farol lá que é um farol amaldiçoado né Não tá amaldiçoado não Ah, tem alguém cuidando desse farol Tem umas roupas aqui ó Hummm Tipo, popo, tá Ué, o farol tá apagado Meu hein Tá Vou descer aqui Volta lá pra baixo e vamos Vamos pro lugar que eu marquei ali Aliás eu não marquei né Tá marcado no mapa ali mesmo Eu não marquei É só descer um pouquinho né Pelo visto pra descer pela costa ali mesmo Pra encontrar mais um equipamento ali Lembrando galera que se Esse Essa visão que eu marquei nesse Desse equipamento ali É do nível bem baixo tá Não é do nível alto não Isso é bem de boa de fazer Ah, por que que tá marcando ali embaixo? O que que tem ali embaixo? Ó, tô marcando alguma coisa lá pra baixo Estranho Ah, eu não vou ir pra lá não Vou vir aqui pegar um negócio pra pegar né O que será que eu vou encontrar aqui velho? Alguma coisa vai ter ali pra pegar um item né Não vai ser assim de graça né Ah, é uma caverna Ah, sabia Ah, mas o que que tem ali embaixo? Ah, é lobo Ah, é lobo Ah, lá tem outros lobos Mas não vou dar bola pros lobos não Tem alguma coisa aqui dentro? Tem, tem muita coisa aqui dentro Tem muita coisa aqui dentro Eita O que que é isso aqui velho? Ah Ah Ah! Ah! Tu gosta de fugir, sua safadinha! Tu gosta de fugir, né? Tá bom! Não tô gostando muito disso aqui não Essas aparições aí não é o bicho que eu mais gosto de matar, né, galera? É um bicho meio chato, pra falar a verdade Nossa, que caverna gigante! É sério isso? Isso aqui não era uma missão, velho Abaixo de uma caverna, olha só Ih, rapaz Tem um túmulo aqui Beleza, né? Tem um túmulo aqui, beleza Legal Tá, viseira pra cavalo Ó, achei o diagrama, beleza Achei Tá valendo, era o que eu queria, né? Tá, não tem parado aqui não Deixa eu ir pro outro lado Ver se tem alguma coisa Mas já que eu tô aqui na caverna mesmo, né? Mas chegava o resto, né, galera? Dá uma corrida aí, Geraldão Vou ver o outro lado, né? Aqui não tem nada Caraca, velho Tem uma entrada ali que não tem nada, né? Ah, tem um ursinho aqui, ó É, ursinho, isso doeu, hein? Doeu, ursinho Doeu, doeu Mas doeu mais em tiro que em mim, né? Urso branco Não era qualquer urso, não, galera Tá Beleza, creusa Tem mais alguma coisa por aqui? Tem uma entrada ali numa caverna, né? Caraca, a caverna dá a volta Ó, a caverna dá a volta Tem uma saída aqui, ó Entrada, saída, tudo a mesma coisa, né? Tá, bacana, legal Deixa eu ver onde é que eu tô Onde é que eu tô? Ah, essa é do outro lado Ah, olha só Tá, agora eu vou seguir pela costa aqui Eu não vou lá pegar os outros dois, não, galera Ah, porque tão lá longe, ó Deixa eu ver se tem algum no caminho Eu vou tá marcando aqui Pra ver se tem algum no caminho, né? Ó Tô vendo o mapa ali embaixo que tá longe Então eu não vou pegar, né? Ahn, tem um que eu passei aqui Não Não, mas tá longe também, velho Não Mais algum? Não, esse aqui do lobo ele cair e morre Tá, tá bom Ok, né? Vamos seguir pela estrada, galera Vou marcar o ponto ali Ó, vamos seguir essa estrada aqui E a gente vai chegar Aqui, né? Essa vila, essa vilazinha aqui Tem um negócio diferente aqui Mas depois eu olho, né? Primeiro eu vou chegar na vila Correr pela estrada aí E já era Olha, se aparecer alguma coisa interessante no caminho Eu mostro Se não, não, né? Se tiver uns robinhos, monstros vão matar Não vou mostrar, né, galera? Não tem necessidade Ah, eu guardei um tesouro protegido aqui, galera Mas os bichos nem vieram perto, né? Os bichos estão ali do outro lado, ó Ó, bichinho, eu tô aqui, ó Que tal essa? Vem cá, vem Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Nossa, top lindo, Geraldão Ah, dessa vez que tomou, né? Assim, aí, a gente tentou te dar uma debrada ali Vocês viram que eu não bloqueei o ataque dela, galera? Eu refleti o ataque dela de volta, vocês viram? Da hora, velho Gostei, interessante Ah, deixou sair daqui? Como é que sai daqui? Não sei Por aqui dá pra sair? Mas tem mais uns bichos de rua, tá? Ó, vamos lá Se o Geraldão subir ali, Geraldão Filha da puta, sobe aqui, caralho Porra Sobe nessa merda, vagabundo, sobe aí Vai tomar no teu cu, sobe aí, ó Porra do morrinho Porra, velho, o cara não sabe uma porra do morrinho Vai se catar Ah, é só um lobo Tá, vamos continuar pela estrela O jogo salvou, beleza Vou tirar pela estrada aqui, né Opa, achei um acampamento aqui, galera Eu tô quase chegando no lugar lá, ó Pra chegar no lugar que eu marquei ali Achei um acampamento aqui, mano O que é isso aqui? Tem uma galera dormindo aqui Ahn, não tem nenhum monstro, não Só tem um acampamento do nada ali, né Tá, vou continuar correndo aqui, ó A gente tá quase lá, né Ó, a vila tá logo ali Tô logo aí na frente Tá uma corridinha aqui E cheguei lá, galera Olha aí, ó Aí, pô Vem aqui só pra visitar vocês E aí, tudo de boas? Ahn, Farisdall Farisdall, ok Tem um ferreiro aqui Legal Bacana O que mais temos por aqui? Além do ferreiro Tem mais alguma coisa interessante? Cadê o... 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 Ahn, e depois? Depois nada Não se preocupe Isso é trabalho para um bruxo Ahn, o que? Como desejar Ué É... Eu acabei de chegar O que tá acontecendo? O que aconteceu? Uma fera Me atacou A mim e meu companheiro Vamos estripar a maldita É Mas nós não O bruxo Por que incomodar o homem bruxo? É provável que fosse uma alcatéia de lobos Mas eles te causaram tanto medo Que você se cagou e viu espectros Deixa eu juntar uns rapazes fortes e vamos Não será necessário O bruxo vai ajudar, certo? Não vai nos decepcionar Depende O que que eu vou ganhar com isso? Ovo de farol Burro como portas Por que você não quer a ajuda dos moradores? Aquele caçador Será que está certo? Talvez fossem apenas lobos Eu sei o que vi Além disso Quem é ele para dizer isso? Aqueles canalhas dos Durumon Não sabem diferenciar merda de sapato sujo Aquele canal em particular Vestia as cores de Angrite Hã? Tem certeza disso? Mais do que certeza Tem certeza disso Não importa Aquele pessoal não é confiável também Ué Tá Quem é você? Você é de Faroe? Veio de longe Acabou de acontecer Vim de Firesdau para trocar um carregamento de couro de Svorlag Svorlag? Pensei que você fosse de Faroe Svorlag em Spikrog Ah Bem, veja Primeiro eu fui de Faroe para Spikrog Troquei algumas coisas do continente por couro Então vim pra cá De Faroe para Spikrog Para Ard Skellig Hum Um belo desvio na jornada Não tinha muita escolha, não é? Um comerciante vai onde o comércio é bom Não para mais perto Tá Ótimo Fala aí o que que é que está acontecendo Diga Eu e meu amigo estávamos vindo para cá de Firesdau com uma carroça cheia de couro De repente ouvimos um guincho Nosso cavalo se assustou, começou a dar coisas e então monstros surgiram dos arbustos Meu amigo puxou a palha mais curta, pegaram ele primeiro Por um milagre eu consegui escapar Que tipo de monstros? Necooks, sem dúvida O que? Sabe, garras afiadas, cadeiras de animais na cabeça, atacam em grupos Neckers? Isso Neckers Quase 20 deles Então vai me ajudar? Vamos matar os malditos Aquele caminho precisa ser limpo Planejo viajar por ele em breve Tá, vamos ajudar, vai Eu ajudarei Ótimo Sabia que um bruxo não me decepcionaria Não como um otário metido do clã Drummond Ou clã Drummond Trudon O cara não sabe nem falar Espera Onde devo te procurar? O que? Quando eu terminar Onde te encontro? Ah, sim Aqui Quer dizer, na taverna aqui perto Te espero lá Está bem Até mais Na taverna Tá bom Tá, mais procurada de Skelly Já marquei ali Contra o ataque dos monstros Tá, o que mais tem aqui? Tem mais missão aqui, ó Mais uma ali E tem mais o ponto de viagem rápida Não, a missão não está aqui não Está lá de dentro Ahn O que que temos aqui? Não é aqui? Será que é no quadro de aviso, véi? Ué, não é aqui não Estranho, né? Não tinha ninguém do lado de fora Ou será que é aqui na taverna? Deixa eu ver Não Isso aqui não é uma taverna? Isso aqui de gente dormindo aqui? Ué Onde é que está a missão que eu não estou vendo? Está ali do lado de fora, ó Não estou vendo nada ali não Aos amigos mostramos o coração Ué Onde é que tem? Está aqui? Ah, é esse cara aqui? Tenho que admitir Mas aposto Saudações novamente Viu? Eu não tinha intenção nenhuma de te enganar Seu dinheiro Você tem sorte Eu não sou muito conhecido por ser indulgente Mesmo assim Siga meu conselho Arrume outra profissão Ah, é esse cara Ganhei 50 pontos de experiência Só por falar com ele Que bacana, véi Olha É É Digno de confiança completado Aham Legal Tá Vamos ver o que a gente tem aqui Eu não vou ler nada Porque né Você sabe como é que é Demora a trinidade falando Contrato no dragão Beleza Show de bola Será que eu faço esse contrato já? Tá Deixa eu ver aqui Não, não era isso que eu ia fazer Eu ia olhar no mapa Vamos ver onde é que está o tal da missão do cara ali Ah, está pertinho, né? Tá Eu vou ali fazer Eu vou ali fazer essa missão Eu vou matar o bicho que o cara está falando Ahm Depois Depois E a gente vai Ah, tem que fazer viajar para o cara que eu falei, né? Porque Sair daqui Eu estou vendo que não vai ficar Não vai dar nesse vídeo de novo Não vai dar nesse vídeo de novo Estou vendo Estou vendo já Ah, isso aqui está com cara de pista de corrida Não está não? Essas bandeiras aqui Esses negócios Enfim, vamos lá Vamos dar uma corridinha aqui Vamos encontrar Os bichos que atacaram o cara Eu não sei que os bichos que são Mas a gente vai encontrar Ah, eu nem vi que missão O que é, pelo menos É uma missão bem difícil Ítimo 29 Ih, rapaz Não vai dar não Olha, não dá para fazer, velho É muito difícil Eu já vou me botar para fazer a missão já Não, pera aí Eu já vou chegar em um lugar Se não der Eu vou salvar o jogo aqui, galera Eu vou chegar em um lugar Se não der Aí eu Eu, 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 eu Eu volto, né Ó, o lugar é aqui, ó A carroça Preciso procurar ao redor Tá, o amigo do cara já era Deve ser o amigo do sujeito de Faroe Hum, estranho Parece que morreu de velhice Não por um ataque de Necker Ué Cortes como marcas de garras nos flancos Também está com trismo e espinha torcida Como se tivesse morrido de tétano Ué Como assim? Não entendo Morreu de velhice Outro morreu de tétano Como assim, velho? Será que esses caras não foram plantados aqui de propósito? Que isso? É uma pedra rolando Que isso? Tem alguém tentando me matar, velho? Que porra é essa? Foi por pouco Algo me diz que isso não foi acidente É melhor investigar É, tem alguém tentando me matar Ué, o que tá acontecendo aqui? Tentando matar o Geraldão? Ó, tem alguém ali, ó Não, deixa eu ver aqui Os sulcos parecem novos O rochedo deve ter rolado por aqui Tá, o Geraldão não sobe essa porra Ô, Geraldão Sobe essa merda aí, cara O que é isso aqui? O rochedo começou aqui Acho que vejo alguns rastros Tá Um Necker Deve ter andado na lama Antes de chegar aqui Ué, um Necker derrubou uma pedra em cima de mim O que? Tá cheio de bichinho ali Tá, será que é ali que botar uns bichos? Ó, tá cheio aqui, ó Será que eu vou conseguir matar, velho? Não, isso aqui é lobo, né? Não é Necker, não Não é Necker, não é Necker, não é Necker Oh, lobinho Não faz isso não, lobinho Tá Só tô com medo de não conseguir matar o bicho, galera A missão tava com um nível muito alto pra mim, né? Deixa eu pegar os bagulhos Tudo Tem uma caverna aqui Onde é que tá as pegadas que eu vi Tá aqui É, tá dentro da caverna Ih, rapaz Tá, esse aqui tá com cara de armadilha Tá muito com cara de armadilha isso aqui, né Eu vou salvar de novo, galera Tá, agora vamos lá Eita Que bosta, véi A me prender na caverna Puta merda Eu sabia que isso era uma armadilha, né O que eu vou enfrentar aqui? Tá, mas eu não tô vendo nada de monstro aqui Que isso? Que tal essa brata? Tá, endriuga Ai ai, nível 28, que puta merda Ai 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 Um... Coisa! Vim! 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 Ai, tem muitos! Ai! Puta merda, o bicho vai me envenenar, velho! Caralho! Pode me envenenar, mas morrer tu vai! Bichinho vagabundo! Tá, consegui matar tudo! Caraca, velho, que loucura, mano! Nossa, que doideira, galera! Consegui, consegui, velho! Caralho! Tá, o que que eu vou pegar aqui? Aracna! Beleza! Ainda não explico o que tá acontecendo, né? Vou pegar os bagulhos tudo! Tem mais alguma coisa nessa caverna? Não! É, o jeito eu saí mesmo! Mas tem mais bicho em cima! Será que já acabou? Ou será que ainda vai ter bicho eu matar? Puta merda! Puta merda! Puta merda! Tá, eu vou seguir os passos aqui! Uma pata de Necker! Vazio por dentro como uma bota! Alguém perdeu enquanto corria! É! Alguém tentou me sacanear, né? O mistério se aprofunda! É! Não, não é não, Geraldão! Alguém tá tentando te matar, Geraldão! É simples assim! Pata de Necker! E um pé humano! Pequena como o de uma criança! Estava correndo! Tá! Aí eu salvei de novo, tá, galera? É óbvio, né? Porque, né? Tá ficando perigoso isso aqui, né? Onde é que eu tô, velho? Que lugar é esse? Tem uma casa aqui, ó! Tem alguém tentando me matar mesmo, velho! Que isso, mano? Tem uma prisão aqui? Tá cheio de bichos lá fora! Tô com medo de ir lá fora por causa desses bichos, né? Tá cheio de Necker morto aqui! Ué! Sim! Ih, rapaz! Parece o trabalho de uma criança! Alguém queria matar mesmo! Alguém desajeitado com uma pena! Dois palitos saindo sobre o ombro! Acho que deve ser eu! É! Pois é! Isso é uma carroça? E aqui está o rochedo que quase me esmagou! Alguém planejando me matar! Ah! Rastros de Necker perto do rochedo! Agora sei de onde vieram! Me pergunto quem os deixou! Caraca, velho! Estas bolas dos palitos são endriugas! Acho que eram para acabar comigo! Considerando tudo, é um plano bem elaborado! É, bem elaborado por quê? E aqui deve ser o local de encontro! Hum! Parece que essa emboscada foi feita em grupo! É hora de conhecer os brincalhões! Hum! Pois é! Tá! Até o local do encontro dos conspiradores! Um Necker! Destruçado por algo imenso! Então alguém cortou as pernas dele! Ué! Mas alguém trucidou esses bichos! Quem seria? Tá! Vamos sair pela porta! Tem uns monstros aqui em cima! Que a gente vai matar! Tem uns monstros aqui em cima! Que a gente vai matar! Tá! Os Necker foram de boas! O que que tá esperando a gente lá em cima, velho? Não tem ideia! Tá! O vídeo já terminou, galera! O tempo já acabou aí! Mas a gente vai encontrar os nossos amiguinhos, né? Vamos ver o que tá acontecendo aqui! Porque até agora eu não tô entendendo nada! Não estou entendendo nada! Vamos lá! Encontrar os nossos amigos! Amigo, né? Amigo assim! Bem entre aspas! Que tentaram matar o geral! Então o que que tá acontecendo aqui? Não sabemos! Não sabemos! Tá! É lá em cima então? E o geradão falou que alguma coisa grande estressalhou os bichos, né? Mas o que que seria, velho? Não sabemos, galera! Não sabemos! Vamos descobrir, né? Ué! Cadê o lugar, velho? Ih! Tem outra caverna? Puta merda! Puta merda! É outra caverna! Meu Deus! Isso não vai dar bom, velho! Não tá com uma cara boa aqui não, né? Ó! Tem outra caverna! Ah! Quer saber da coisa, galera? Não vai dar tempo de fazer esse vídeo! É coisa demais, né? Vou terminar o vídeo aqui! E no próximo a gente continua! Então é isso! Terminou o vídeo por aqui! Espero que tenham gostado! Gostou, deixe de like! Se inscreve! Compartilha! É nóis! Tamo junto sempre! Beleza! Tchau! 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 Tchau!